E aí galera, estamos vlogando hoje direto de Belfast, aqui da parte do Titanic Exhibition Temos aqui uma placa do Game of Thrones, que é o que a gente vai fazer amanhã Mas hoje a gente vai para o Titanic Museum, que está ali atrás Aqui na frente nós temos o último navio que foi produzido pela White Star Line, que é o chamado Nomadic E que ele está aqui em exposição na parte do Titanic Water E ele também serve como uma parte adicional do museu do Titanic, então você pode fazer um passeio lá dentro também A gente vai apenas no museu e eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer por lá Aqui comigo eu tenho o Tiziano, say hi Tiziano Bom dia caralho Você está aqui nos meus vlogs, mas esta vez não no seu país, Bélgium Estamos aqui em Belfast Belfast, em Northern Ireland, ok, para ver a exibição Titanic Exhibition Priscila vai ter que pôr legenda em tudo isso daí Que por sinal é um prédio bem bonito hein galera Dá uma olhada ali Agora vocês vão perguntar para mim, por que tem uma exibição no Titanic em Belfast? Porque para quem não sabe e quem não prestou atenção no filme, porque eles falam isso no filme O Titanic foi criado aqui em Belfast Então é só por isso gente A gente já tinha vindo aqui em 2013, mas como a gente estava aqui pela Irlanda, a gente resolveu vir de novo Então agora a gente vai mostrar para vocês Então agora a gente vai mostrar para vocês Lusitania, a half as big again, more to the liking of the upper crust Three, I think they said, beats me where they find this sort of money from That's the clever part James Mr. Ismay has the backing of the distinguished American financier John Pierpoint Morgan Through his shipping firm, the International Mercantile Marine Company But I thought he built She was preceded by a considerable weight of expectation At Southampton, the White Star Line had already constructed a massive deep-water ocean door Covering almost 16 acres and dredged to a depth of 40 feet England's premier passage of war was flourishing With new shops, restaurants In March 1912, Titanic was ready for her maiden voyage For Belfast, a triumphant culmination of many years climbing in the neighborhood Before she could be handed over, Titanic had to undergo sea trials On the 2nd of April 1912, she carried out a series of maneuvers in open water Under the watchful eye of Board Trade Inspector Francis The 2nd of April 1913, the 1st of Korea The 4th of February 1913, the 1st of the Titanic The Titanic The Titanic One day 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 Aqui é uma cabine da segunda classe. Eu já falei isso, o estuartes foram fechados? Não, alguém entre os garotos. Os estuartes foram fechados. E o que você fez sobre os bifebelts? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I feel like I'm spinning. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá um dia lindo aqui em Belfast Lá no fundo o Museu do Titanic Eu sou o capitão Nos estúdios do Titanic aqui E é isso aí galera Até amanhã